Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera e é isso galera vamos que vamos aqui ó vamos pegar a equipe do esporte galera sim galera eu quero dizer um negócio a vocês aqui galera quando eu acabar aqui essa temporada aqui com a equipe do Fluminense galera eu vou fazer uma outra série aí eu não sei pra qual time eu vou galera então deixa aí sugestões de time aí para eu fazer uma série aí com o Bradford aí porque nossa galera já vai aqui em 50 capítulos já aí do Bradford aí então eu quero fazer com outro time aí galera sério com outro time para a gente começar do zero tudo de novo então deixa sugestões aí de equipe a gente vai fazer aqui dois jogos bora pegar aqui a equipe do esporte pela copa do do brasil primeiro jogo vai ser indicado segundo jogo vai ser fora de casa e aqui na série A estamos aqui na terceira colocada aqui ó com 26 pontos estamos aqui atrás daqui do ponte preta e o líder ali que está com a ponta ali de vantagem da gente e a gente só tá um pontinho aqui da ponte preta então vamos que vamos embora fazer dois jogos aqui pela copa do brasil e dois jogos aí pela série A bora pegar o esporte pela copa do brasil depois vim o paixão do depois vim aqui a equipe do esporte por último o goiás galera bora tentar ganhar parece esses três time aí e quem sabe assumir a liderança do campeonato vou jogar no 4-4-2 aí contra a equipe do esporte jogou muito bem lá contra a equipe do nossa já até me esqueci me esqueci contra quem foi então vamos que vamos encontrar a equipe do esporte isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do esporte a gente jogando pela copa do brasil ali ó a gente joga dentro de casa contra a equipe deles 0 por enquanto ali deixa eu ver aqui ó a gente estamos mal na força de bola também chute sacos o esporte está indo muito melhor na partida então a gente vai ter que mudar vou deixar mais um pouco custava escapa então vamos que vamos para esse segundo tempo o esporte ele faz 1 a 0 ali com o talisson a gente empata ali o jogo com eric bora fazer uma mudança aqui ó bora botar aqui Douglas aqui pra frente e bora botar aqui de gão alencar aqui ó fome que vamos aí para esse restante do jogo 1 a 1 e a gente tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui eric pode fazer dois e 1 pra gente vai jogando em casa pode ser uma boa vontade maurinha que a gente levou um goi para o esporte ali ó pátio com força e do outro lado do colidus do Fluminense a gente consegue a vitória ali em cima dos esportes parciais esse aí conseguimos a vitória contra o esporte agora só a gente fora de cá temos que ganhar lá para o esporte tem alguns jogadores aqui para renovar mas não vou renovar não se parece não perder muito tempo vou dar tempo é bora aqui renovar esse guralica que está custando é baratinho então bora deixar aí 30 milhões nele mesmo esse edivaldo bonfim não vou baixar um pouco o salário dele aqui eu vou mandar aqui vou dar ele aqui 40 mil aqui para ver quanto é que ele vai pedir ali ele vai abaixar um pouco é tap tá com 63 esforço para 61 aqui de uco bora de uco que eu vou mandar voltar 50 50 mil a ele bora ver quanto é que vai abaixar o salário dele foi abaixou ele pra 60 e sete tá com 69 e aqui por último aqui é esse maicon aqui escurentina eu não vou abaixar o salário dele não porque ele vem jogando muito bem na nossa equipe é isso aí agora bora pegar o lanterna do campeonato aqui o passeando a gente está aqui na terceira colocação ali embora em busca dessa vitória torcer para o atlete perder pra gente ir pra liderança eu vou deixar esse mesmo time só fazer algumas mudanças agora que fabrício botar aqui marco júnior e meu campo vou levar aqui a orejuela e deixar gostava escapa vou levar aqui digão alencar e vou mudar aqui na laterais aqui cadê o bruno coelho aqui e vou botar aqui lucas evangelista aqui pra cá e vou botar aqui é de falta o fim o tio eu vou deixar a menina em diogo coloco no segundo tempo assim volta aqui no lugar aqui não aliás já temos aqui ó é rodrigo é quando eu até esqueci dele botar aqui diogo aqui não pronto esse é o time com que vamos a empresa primeiro tempo é contra a equipe do pai sendo e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do pai sendo vamo que vamo a gente tá precisando dessa vitória aí torcendo lá para a equipe do atletico perder mas estão ganhando ali de 1 a 0 o jogo tá equilibrado mas já estão um pouco ali só com a posse de bola mas bem eu estou jogando em casa né então o jogo tá equilibrado aí pra gente então que vamo pra esse segundo tempo 0 a 0 ali contra eles o atletico ali ó vai ganhando de 1 a 0 e bora mandar aqui o avai fez um gol então bora botar aqui no ataque deixa eu ver será se botar Eric Eric entra bem no jogo eu não sei botar Douglas aqui no meu campo pronto só essa mudança no meu campo então bom que vamos precisar do jogo ali a gente consegue um empate ali com o Maicon bora com a vitória eu quero a vitória e a gente consegue fazer o gol da vitória ali no finalzinho Marco Júnior faz dar a vitória ali a gente pô a gente jogou muito bem contra o lanterna do campeonato é um time quase misto ali agora bora pegar o esporte aí jogo de volta aí pela pela copa do brasil estamos aqui numa vice liderança ali agora com 29 pontos empatado ali com o Corinthians então agora bora pegar o esporte aí botar aqui o time titular aqui no 4-4-2 deixar combatedor de falta com com Gustavo Scarpa aqui ó vou deixar aqui ele combatedor de falta eu acho que é só essa mudança aí mesmo galera porque nosso time a gente foi muito bem lá jogando em casa mas a gente tem que ir pro jogo sem levar gol então vamo que vamo aí contra a equipe do esporte e a gente vai jogar fora de casa agora e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa aí do esporte jogando fora de casa a gente começou mal hein uma célula de para a equipe do esporte Leandro Pereira abrindo pela casa a gente tem que fazer um gol galera porque o esporte fez um gol lá na nossa casa então a gente tem que fazer mais um gol aqui pra gente garantir essa classificação aí ó o meu campo tá bem eu só vou ter que mudar galera a gente vai ter que mudar aqui porque a gente tá jogando muito melhor aqui com Douglas aqui no meu campo ofensivo então vou deixar assim o time, vou deixar combatedor de falta, vou deixar com Eric aqui porque ele já fez gol de falta então vamo que vamo aí pra esse esse restante agora pra esse segundo tempo 1 a 0 ali pro esporte vai acabar o jogo vamo o time a gente consegue um empate ali com Douglas e o esporte ali faz um gol e a gente vai pros pênalti aí contra o esporte é, eu vou deixar assim deixa eu ver ó, tá esse vou botar esse arrascaíta pra cá e eu vou botar Douglas aqui botar Maicon Maicon pra cá pra cima ó e esses são os meus batentões então é isso aí, vamo que vamo aí pros pênalti aí contra a equipe do esporte ali fizeram o gol ali com o Lenis a gente fez gol ali com o Eric não, a gente perdeu ali com o Paulo Henrique nossa, a gente perdeu ali com o Elitor Silva eles fizeram ali com o Manso Arrascaíta faz Fabrício fez e fez perdeu perdeu, boa perdeu ali Adrielson Douglas faz ali empate o jogo Fábio faz o gol e Diego Alencar faz o gol perdeu se a gente fizer a gente está na próxima fase perde, perde, perde perdeu perdeu a gente fizer já era se fizer já era boa conseguimos nem ver aqui quem não perdeu então a gente está aí conseguimos passar aí para a próxima fase nos pênalti aí contra o esporte sufoco aí nossa foi um sufoco mas tá de boa a gente passou estamos na próxima fase bora ver aí quem vai ser nosso próximo adversário aí na Copa do Brasil deixa eu ver aqui ó próximo adversário na Copa do Brasil vai ser a equipe cadê a gente aqui aqui ó aqui ó vai ser aqui contra a equipe do Cruzeiro o primeiro jogo vai ser fora de casa e o segundo jogo vai ser lá na casa deles agora para pegar o Goiás aí a gente pode assumir a liderança aí torcendo por ah não eles estão eles estão ali com quatro pontos de vantagem então a gente fica ainda atrás deles ali com essa vitória então bora tentar essa vitória aí contra o Goiás para a gente diminuir essa vantagem ali da equipe deles mas torcei também para eles perderem eu vou deixar o mesmo time galera mas vou começar com o Douglas ali ó no meu campo vou deixar aqui de igual além de cá nosso garoto da base vim correspondendo muito bem nossos grandes embolocos ali no campo e vou levar alguém aqui não né temos esse ilucionandandas mas vou emprestar esse ilucionandandas aí porque ele não vem jogando muito bem nos jogos então eu vou deixar o time assim bom que vamos encontrar a equipe do Goiás vai ser o tente de casa lá com a nossa torcida e é isso galera vamos que vamos encontrar a equipe do Goiás a gente precisa dessa vitória e torcer lá para o Atlete PD mas o Atlete está com um time muito forte e não perde para ninguém ó está dando uma pisa agora ali na equipe do Grêmio a gente leva o gol a gente consegue um empate ali com a Rasca e está muito bom o jogo está equilibrado demais aí contra a equipe deles deixa eu ver aqui ó o nosso time está bem galera então eu não vou mudar ninguém por enquanto vamos que vamos emprestar esse segundo tempo uma ali contra a equipe do Goiás o Goiás faz mais um ali e a gente vai perder no jogo então a gente consegue um empate ali bora fazer uma mudança a gente faz um gol da vitória ali passei ali em cima deles 3x2 de virada então bora fazer uma mudança aqui ó bora botar aqui deixa eu ver botar aqui na saco botar aqui tem Rodrigo Becão botar aqui de lado aqui e vou botar aqui Coralica aqui na laterais é bom que vamos hein para esse restante do jogo 3x2 ali contra a equipe do Goiás o Atlético ali consegue a vitória ali de 2x0 ali contra a equipe do Grêmio e o Atlético não quer perder para ninguém galera é não quer perder para ninguém a gente está ainda na vice-lederância ali com 32 pontos estamos ali empatados contra a equipe do Corinthians que ganhou eles ganharam as barquinhas eles ganharam aqui ó para a equipe nossa foi clássico paulista aí eles ganharam ali para a equipe do do São Paulo de 4x2 ali foi um jogo ali contra o São Paulo então no próximo vídeo a gente vai pegar a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil a gente vai pegar o Grêmio depois vem pegar o Vasco depois vem o Grêmio novamente pela Copa do Brasil e por último jogo aqui contra o Cristiúma então vai ser tudo isso no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um vídeo a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera sigam os seus amigos e até o próximo vídeo fui